O período de férias escolares está quase na reta final, mas essa época do ano, para quem tem animais domésticos, não pode sair, pensar em viajar, né? Como é que é? Não pode sair em viagem sem pensar neles. Esses caras brincam demais. No caso dos cães de estimação, existem os hotéis, né? Mas e aí? Deixar os cães aqui ou levar? Ficou com dúvida? A reportagem vai ajudar nessa dúvida aí. Pode balançar. Quem tem animalzinho em casa, geralmente sente aquela dúvida na hora de viajar. Melhor levar ou deixar? E quando deixar? Como ter a garantia de que o animal ficará bem? A Gleiciene Teixeira é proprietária desse Hotel Fazendinha para Pets. O local recebe apenas cães que revezam pelos espaços. Uma opção procurada por muitos donos que se sentem mais seguros quanto aos cuidados dos animais na hora de viajar. Eles veem que as férias deles foram ótimas, porque eles não tiveram a preocupação de um hotel que aceite animal, né? A viagem, muito animalzinho enjoa. E os animais que ficam aqui conosco, eles também ficam em férias. Porque a gente preenche o dia deles inteiro com atividades, com uma programação exclusiva para eles. Desde a piscina, brincadeira com bolinha. Então, vale super a pena? Vale super a pena. O animal volta revigorado, feliz. E o proprietário também, né? Que passeou tranquilo. Esses períodos de férias e também de final de ano são os de maior movimento nos hotéis de pets. Mas, para quem decide tanto levar ou deixar nesses espaços, é preciso ficar atento a cuidados importantes. Sempre os exames estão em dia, exames sanguíneos, a gente vê se eles estão saudáveis. Os animais, quando mudam um pouco a sua rotina, têm o fator estressante, imunossupressão. Então, é muito importante os exames estarem em dia. Vacinas em dia, vermífegos em dia, controle de pulga, carrapato, ectoparasitas em dia. Isso é sempre muito importante. Principalmente se eles vão sair para a cidade, vão para o litoral, que lá tem algumas doenças que aqui não tem. Quando eles vão viajar para sítios. Então, está tudo muito controlado em dia, que a gente evita algumas doenças. Evita que o fator estressante que imunossuprime o animal, possa favorecer algumas doenças a aparecer. Então, se você previne isso, o animal viaja mais saudável. E o mercado de hotéis para esse tipo especial de hóspede está aquecido, conforme o Marlon Justi. O proprietário de um hotel para cachorro conta que a procura pelo serviço já é superior ao ano passado. Dependendo da época, se for, por exemplo, igual agora que é férias escolares, basicamente, às vezes, se for em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou uns 30%. Agora, se for em relação a períodos que não tem feriados, nem esse é alta temporada, o aumento é até de 200% de procura. Se for em baixa temporada, que não tem feriado nem nada, às vezes é um ou outro que aparece. Agora, nesse tipo de época, aparecem vários clientes. A maioria dos hotelzinhos até recusa. Não só o meu, como outros também. Viva a cachorrada, né? Viva os pets! Viva os pets!